Pessoal, essa cobrinha é uma falsa coral, ela fez a muda da pele, já gravei um vídeo com a muda, dava para ver até detalhes dos anéis dela e após a muda a gente ofereceu o ratinho, só que eu não consegui gravar o bote desse ratinho, mas pelo menos conseguimos filmar ela abocanhando ele aí, deglutindo, então ela embaixo do papelão, olha só que detalhe, ela fica sempre escondidinha, ela tem uma atividade diurna bastante intensa, então no terrário ela está sempre se movimentando, hora está num lugar, hora está no outro, a gente está sempre sendo surpreendido com ela em locais diferentes no terrário durante o dia, nem sempre a gente vê ela se deslocando, mas tem hora que ela está num lugar, hora que ela está em outro, então é interessante, já as nossas jiboias, a jiboia mesmo, ou a epícate, que é a jiboia arco-íris, ela fica mais paradona e de noite é que ela se mexe, essa não, então ela está, às vezes está num cantinho, às vezes está em outro, olha o detalhe, gente, só que a filmagem, ela não tolera muita aproximação, eu chamei no zoom para ver e eu gravei com flash, aí ficou nisso, foi o que deu para gravar, olha, olha isso, gente, ela está linda, está linda demais, é um macho, na verdade, estou chamando ela, ela a cobra, ela a serpente, mas na verdade é um macho, é uma lampropeltis anulata, é uma serpente americana, é uma espécie exótica, ela não é daqui do nosso país, ela não é brasileira, mas tem nas Américas e é uma falsa coral, então não tem risco nenhum da gente mantê-la aqui, ela foi adquirida pela STK Reptis, de criadouro, legalizado, é autorizada pelo Ibama, está toda legalizada, toda certinha, e a gente está se divertindo porque, olha, o nome dela é Magma, então a gente deu o nome de Magma para esse machinho e estou apaixonada por ele. Ela é bem ativa, é uma serpente bem ativa e para manusear, filmar na mão também é bem espertinha, não fica lá paradona, mas até que eu consegui fazer um vídeo com ela na minha mão e foi, assim, espetacular, que essa coloração, né, fascinante. Chamei ele de Magma, o Magnífico, e é magnífico mesmo, olha isso, está se alimentando bem, então isso é um ótimo indício de que a gente vai conseguir mantê-lo aqui conosco e com saúde, né, esse animal está se alimentando bem, fazendo a muda direitinho, então já se adaptou bem aqui ao nosso ambiente, está ótimo. Estamos mantendo bem a temperatura do terrário e ele aceitou bem esse nosso ambiente, já está de boa aqui na nossa casa. Está ótimo, olha ele aí, está quase concluindo a alimentação. Então, ele, geralmente a gente oferece um a dois neonatos de camundongo. Eu ofereço, ele deu logo o bote, né, no camundongo, mas a recomendação é deixar o camundongo no fundo do terrário e ele, nessa atividade dele de espreitar, de fazer a busca ativa nesse terrário, ele acaba achando e se alimenta. Então, não precisa ficar esperando o animal dar o bote, está ele mesmo buscando, né, fazendo, né, forrageio no terrário, ele acha esse camundongo e se alimenta. Mas, ele, nessa hora, nem esperou. Eu ofereci, ele foi logo pegando. Aí, como eu estava levantando o papelão, não consegui gravar, porque eu estava com uma mão segurando, uma das mãos, né, com o animal na pinça e a outra mão levantando o papelão, porque ele estava embaixo. Então, eu acabei não filmando o bote, né, o abocanhar dele. Mas, estamos acompanhando, olha, 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 pelo menos isso está dando certo. Muito bom. E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, compartilha com quem gosta também, porque vai ter muito mais vídeo desse animal e de outros também, se alimentando, a gente troca de pele, limpeza de terrário, dicas de quem gosta de criar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com quem gosta de criar.